Na luta principal do UFC 239 que rola no próximo sábado em Las Vegas, o maior meio pesado da história do EVMA, Jonathan Dwight Jones, defende o seu cinturão contra o brasileiro Thiago Marreta. E aqui no Brasil há uma comoção muito grande, uma ansiedade para saber se o destino vai sorrir para o paraquedista e ele será o primeiro homem da história a apagar o bicho papão. E a pergunta que eu venho me fazendo agora nas últimas semanas é muito simples. Qual é a vantagem competitiva que Marreta tem sobre Jones dentro do octógono? Podemos começar falando sobre a diferença de tamanho. Eu fiz um vídeo anteontem sobre a primeira encarada entre eles, você pode conferir clicando aqui em cima, e o spoiler é que a diferença é muito grande. Oficialmente são 5 centímetros de altura, segundo as medidas que estão no site do UFC, mas ali no olhômetro é muito mais do que isso. Sem contar que a diferença em relação à envergadura é de 22 centímetros. Isso quer dizer que o americano estará encostando no adversário muito antes de ser encostado. A diferença de alcance é mais ou menos isso aqui, o que numa luta profissional de alto nível valendo cinturão é uma boa vantagem. Muita gente argumenta que o brasileiro, por ser menor, será automaticamente mais rápido, mais ágil. Mas isso é verdade. O John Jones, para bater 93 quilos com 1,93 de altura e 2,15 de envergadura, ele é muito esguio, né? Seus braços e pernas são finos, seus ossos são leves. E o brasileiro começou a carreira com 77 quilos. E para bater 93, ele teve que esticar o seu peso com ganho de massa muscular. Então, o Marreta tem uma carcaça muito mais densa e isso pesa e também cobra velocidade. Eu, sinceramente, acho que não terá nenhum tipo de disparidade nesse setor no sábado. Então, voltando à pergunta, qual é a vantagem competitiva que o Marreta tem sobre o John Jones? Ah, Renato, é quilometragem. O americano já está aí rodando há muito tempo e o brasileiro está chegando agora. Na verdade, não. O Marreta é quatro anos mais velho do que o John Jones, tem uma luta profissional a mais fora as lutas amadoras, né? Que o brasileiro fez e o americano não. O Marreta também já foi nocauteado três vezes e a gente sabe que isso cobra bastante da saúde do atleta e o John Jones nunca sequer levou um knockdown. Então, quem está mais fresco na carreira é o John Jones. Falando sobre luta agarrada, tem muita gente apontando para o fato do Thiago Marreta ser um faixa preta de jiu-jitsu e o John Jones apenas um faixa azul. Isso é verdade, mas nesse caso, obviamente, não é preto no branco. O John Jones raríssimas vezes bota o kimono para treinar. Seu treino é todo no submission e voltado para o MMA. E no MMA, que é uma modalidade completamente diferente, ele é extremamente eficiente. Já pagou o Lioto Machida, que é a faixa preta de jiu-jitsu, e finalizou numa americana o Vitor Belfort, que é a faixa preta do Carson Grace. E o Marreta já foi finalizado no primeiro round, tanto pelo Cesar Mutante quanto pelo Eric Spicely, sem contar que o John Jones é o wrestler muito superior. Foi campeão estadual de wrestling em Nova York. Muita gente acreditava que ele seria um grande nome no circuito colegial, mas ele teve que abandonar a faculdade cedo demais porque engravidou a sua namorada e precisava pagar as contas. Foi aí que ele migrou logo para o MMA. Então, por esse background e até pela diferença de tamanho, quem vai decidir se a luta vai ficar em pé ou vai para o chão é o John Jones. O Daniel Cormier, um wrestler olímpico, foi quedado mais vezes pelo Jones do que conseguiu quedar. E você pode ser o Felipe Pena, o Preguiça, o Gordon Ryan, o Leandro Lowe, o Marcos Buchecha, não importa quão bom de jiu-jitsu você seja. Estar por baixo do John Jones no MMA, podendo levar aquele cotovelo de navalha, é prejuízo. Sobre o aspecto psicológico, eu disse nos meus vídeos anteriores que o Marreta teria uma grande vantagem, por não ter nenhuma pressão, nenhuma responsabilidade. Está chegando leve como franco atirador, mas isso na teoria, porque na prática é um pouco diferente. Marreta, pela primeira vez, faz a luta principal de um PPV, ainda mais na Semana Internacional da Luta em Las Vegas, que é um dos cards mais importantes do ano. Ele nunca teve tanta distração, tantos compromissos oficiais, tanto assédio da imprensa, pressão de fãs, amigos, o Brasil inteiro está ligado. Tem toda a questão da ansiedade, do nervosismo, de suprir as expectativas de tanta gente que confia e depende dele de fazer todo o trabalho de uma vida culminar naqueles poucos minutos dentro do octógono. E isso, sim, pode afetá-lo, até o seu gás. E não tem ninguém mais acostumado a tudo isso no esporte do que o John Jones, que já foi preso, já voltou, já pegou o corneê, já passou por tudo que você possa imaginar. O John Jones é um psicopata, frio, calculista, sem empatia, tranquilo, calmo, cumpre o plano de jogo, a estratégia escrita pelos seus treinadores arrisca, não se afoba, não fica tenso, não se frustra, não se irrita, não luta com emoção. Então, mesmo que esteja defendendo um legado enorme, se alguém tem vantagem psicológica dentro daquele octógono, esse alguém é o John Jones. Pô, Renato, é óbvio, a grande vantagem competitiva do Marreta sobre o John Jones é na trocação, na luta em pé. Mas é mesmo, o Marreta foi nocauteado no primeiro round por um direto de direita do David Branch, que nem um striker é, o forte dele é a luta agarrada, um faixa preta do Renzo Grace, foi absolutamente engolido em pé pelo Ghegar Moussassi, com 84 quilos, foi nocauteado pelo Vicente Luke, 15º da categoria até 77 quilos do UFC, e perdeu todos os rounds em pé para o Uraia Hall, o homem em ambulância, no UFC 175. O Marreta nem chegou perto do top 10 da categoria até 84 quilos, e seu caminho até o cinturão com 93 quilos foi batendo. O Eric Anders, que vem de 4 derrotas nas últimas 6 lutas, o Jimmy Manoa, que perdeu as últimas 4 e já se aposentou, e o Ian Blakovic, que nas últimas 10 lutas no UFC, ganhou 5 e perdeu 5. E com 93 quilos, o John Jones não foi nocauteado pelo melhor karateka que essa categoria já viu, o Lyoto Machida no auge, um dos Muay Thai mais agressivos da história do MMA, Maurício Shogun, campeão do mundo, o Rampage Jackson, que batia como um caminhão, Alexander Gustafsson com tamanho compatível, movimentação estonteante, boxe, excelente e por aí vai. É óbvio que John Jones é um lutador de MMA completo, com pouquíssimos buracos no seu jogo, mas a cereja do bolo, a joia da coroa, é a manutenção de distância. John Jones foi presenteado por Deus duas vezes. Primeiro, com a envergadura de 2,15 metros, a maior de todo o UFC, e segundo, de ter conhecido no comecinho da sua caminhada dois treinadores extremamente inteligentes, cerebrais, o Greg Jackson e o Mike Winklejohn, que criaram todo o seu jogo, bolaram quem é o lutador John Jones a partir dessa vantagem competitiva. Porque a medida em si não representa nada se você não souber o que fazer com esse alcance. O Stephen Stroup tem os mesmos de 2,15 metros e não sabe dar um jab, mas o John Jones não. Ele consegue usar isso a seu favor como a gente nunca viu no esporte. Se você se aproxima muito dele, você engole pisões no joelho, chutes na linha de cintura, alguns dos melhores jabs que tem nesse esporte de mão direita e de mão esquerda, porque o John Jones é ambidestro, ele troca de base toda hora, você corre o risco de ser quedado, você engole uma saraivada de cotoveladas e também dedadas no olho, não vamos negar. A mão espalmada e a agilidade para sair do raio de ação do adversário evadindo lateralmente também ajuda. Mas Jones também é um mestre da manipulação, ele escolhe momentos específicos, geralmente no começo do primeiro round, para jogar golpes com 100% da força e deixar o adversário melindrado, desencorajado com a potência, com a pressão. O treinador do Anthony Smith disse que foi um chute rodado na linha de cintura que fez ele, a partir dali, ficar desencorajado de avançar, marchar para frente. E aí se você opta pelo contra-golpe, fica temeroso e passa a andar para trás com aqueles 2,15m de envergadura, ditando o ritmo da luta e escolhendo os golpes, é muito pior ainda. Até os chutes são um problema contra o John Jones, tem muita gente que evita chutar exatamente para ele não catar a perna e acabar por cima. E aí que finalmente a gente chega numa vantagem competitiva que o Marreta tem, ele tem mais punch, ele pega inegavelmente mais pesado. A grande questão é, ele bate mais pesado que o Quinton Rampage Jackson no seu auge, que depois virou peso pesado? Ele bate mais pesado que o Vitor Belfort com o TRT, com o músculo saltando até da orelha? Ele bate mais pesado que o Shogun? Bate mais pesado que o Glover Teixeira, que o Rashar Evans, que o Ryan Bader? Para quem acompanha MMA há menos tempo, a narrativa antes de todas essas lutas era a mesma. O John Jones nunca enfrentou alguém com tanto punch, que bata tão pesado, nunca sentiu uma mão com tanta pressão e todos esses caras sucumbiram, viraram estatística. Bater mais pesado também é uma faca de dois gumes. Por que o Marreta bate mais pesado? Número 1, porque ele joga mais força, mais energia em cada golpe. O Marreta às vezes bate com 100% da força para tentar matar o cabra. Se o Marreta não nocautear no primeiro, no segundo round, nos primeiros 10 minutos, quando a fadiga começar a bater e o nível de performance dele diminuir, né? Os braços já fadigados e o John Jones não respeitando tanto a sua potência, a chance de sobreviver vai caindo drasticamente. Vale lembrar que até hoje o Marreta sequer chegou a um quarto round. O John Jones já fez seis lutas completas de cinco rounds. Ele está treinando para lutas que valem o cinturão há pelo menos uma década. E digo mais, nessas seis lutas que ele completou os cinco rounds, ele venceu o quinto round nas seis. E a gente já sabe que ele tem coração suficiente para nadar até o fundo do mar e te afogar quando ele venceu o quarto e o quinto round e virou a luta contra o Alexander Gustafson. Também considerei que de alguma forma o John Jones poderia subestimar o Thiago Marreta e de repente não se preparar da maneira correta. Ele disse em entrevista recente à ESPN que não está tão nervoso como gostaria de estar, que está muito cômodo na posição de campeão e ninguém é invencível nesse esporte. E a arrogância precede a queda. E com luva de quatro onças, com caras de 93 quilos, valendo chute no queixo, qualquer um pode cair. Mas no caso do John Jones, esse golpe certo no lugar certo e na hora certa simplesmente nunca aconteceu. Meus amigos, eu espero que vocês entendam que minha função aqui é prover a vocês um trabalho de análise frio e muitas vezes impopular, lidar com probabilidades, estudar o histórico dos atletas e traçar cenários viáveis. Sim, o Marreta tem alguma chance, é possível que ele vença, mas não é provável e acho que o mercado está precificando corretamente. O Marreta é uma zebra na proporção de 6,5 para 1. Isso não está vindo de um cara que é inveterado, fã do John Jones, que acha que ele vence qualquer um em qualquer circunstância. Quem acompanha o canal do Sexto Round lembra que eu apostei no Gustafsson na segunda luta contra o John Jones, né? Ele vinha muito tempo parado, cheio de problemas na vida pessoal e a primeira luta foi muito para ele. Eu achei que o Gustafsson pudesse avançar o sinal. Mas naquele dia também eu aprendi a não apostar contra a banca. E sim, no MMA o John Jones é a banca. O Marreta tem uma história fantástica de evolução no esporte. O cara foi eliminado no TUF Brasil pelo William Patolino e está disputando o cinturão duas categorias acima. Ele é ótimo, acima da média, a bola da vez. Mas o John Jones não é apenas ótimo, ele é o único nesse esporte. Então meu palpite, como não poderia deixar de ser, vai sim para o John Jones. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, a minha leitura. Vocês podem pensar diferente? Vocês acham que o Marreta consegue cometer o crime? Por que ele consegue? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Na resenha de amanhã eu vou falar sobre a demissão do John Lineker. Sim, ele não está mais no plantel do UFC. Então fiquem ligados para não perder nenhum conteúdo. A audiência do canal está crescendo. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui me prestigiando. Um grande abraço e até amanhã. Até a próxima.